A justiça determinou a soltura da mãe dos gêmeos que morreram esmagados por um fogão em Ribeirão das Neves, na Grande BH. A mãe das crianças de um ano e cinco meses, deixadas sozinhas em casa, tinha sido presa em flagrante por suspeita de abandono de incapaz. A repórter Nesh Castro tem os detalhes pra gente. Nesh, boa noite pra você. Quando que essa mulher foi solta e os outros filhos dela? Em qual a situação das crianças? Conta pra gente. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Segundo a nota da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a mãe desses gêmeos foi solta no sábado, logo pela manhã. Em relação à situação judicial, o porquê ela foi solta, a nota pede que a gente procure o judiciário. Então, foi o que fizemos. Entramos em contato com a Polícia Civil, que informou que sobre o caso dessa mãe dos gêmeos, como o pessoal de casa já está vendo aí as imagens, eles não podem dar mais informações, já que todo o processo corre sob sigilo. Perguntamos também ao Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais pra saber o porquê desse alvará de soltura, já que é um caso tão impactante. Eles também informaram que tudo corre sob sigilo e não deram mais detalhes. Então, a gente continua acompanhando o caso, Carol, porque foi uma situação extremamente séria, né? Com certeza. Se essa mulher está solta e voltou pra casa, será que ela tem condições naquela casa que nós vimos as imagens de cuidar de outras três crianças, inclusive uma delas de três meses. Aí a gente pediu também resposta ao Conselho Tutelar de Ribeirão das Neves, mas não tivemos retorno. A gente espera no mínimo que essas crianças estejam em segurança. A gente continua acompanhando o caso. Neste, obrigada. A polícia civil...